Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje uma torta de atum, muito fácil de fazer, ótima agora para o feriado. Então vamos lá aprender como que eu faço. Para começar nossa receita, num recipiente a gente vai preparar o recheio. Então vou adicionar a cenoura ralada, o tomatinho picado. Lembrando para vocês que tudo que eu uso aqui no vídeo está aqui na descrição, só você clica lá em mostra mais, tá? Coloquei também o milho escorrido e depois a cebola ralada. A gente também vai acrescentar o atum, eu estou usando aquele atum ao natural, sabe? De latinha, ele é ótimo. E aí a gente já vai começar a misturar. Eu vou também temperar, vou pôr alguns temperinhos para dar um sabor a mais, tá? Mas isso são opcionais, você escolhe qual tempero você quer pôr. Coloquei pimenta calabresa e um temperinho de salsa e cebola, que eu adoro. Vou misturar muito bem. E a gente vai reservar, porque logo, logo a gente já vai começar a fazer em outro recipiente a nossa massa. Então mistura e deixa ali no cantinho. Agora num outro recipiente eu vou adicionar o óleo. E essa receita é totalmente feita na mão, tá gente? Na descrição estão três ovos, mas calma que eu já vou explicar. Coloquei só dois por enquanto. E depois a gente vai misturar com um fuê. Se você não tiver fuê, pode ser colher de pau ou o que você preferir. Mas recomendo que seja um fuê para bater direitinho. Depois a gente adiciona a farinha de trigo. Adicionou a farinha de trigo, mistura muito bem. E aí depois vocês vão ver que vai começar a ficar uma massa muito dura. É normal, tá? Então fique calmo que vai dar tudo certo. Eu troquei a forma de mexer, peguei a colher ali e fui misturando. Formou uma massa dura, formou. Então adiciona o outro ovo e mistura mais um pouco. Ainda a massa não vai ficar mole, porque a gente vai ter que adicionar o leite, tá? Esse terceiro ovo é opcional. Eu acho que a massa tem que ficar bem amarelinha. Então não se assuste, tá? Por ter que colocar mais um ovo. Eu adicionei e deu super certo. Então mistura bem para envolver esse ovo. E aí a gente vai começar a adicionar o leite. No meu caso foram 3 quartos de xícara de leite. Mas aí você vai colocando de quarto em um quarto. Para saber certinho quanto vai precisar da sua. A massa tem que ficar bem líquida, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então vai adicionando e misturando muito bem. Eu acelerei o vídeo para não ficar cansativo para vocês. Mas é só você ir misturando aos poucos para facilitar, tá? Para não derrubar também. Então mistura. E aí a massa tem que ficar assim, ó, bem mole, tá? Depois, por último, a gente adiciona o fermento em pó. E mistura muito bem. Depois que a gente agregar todinho o nosso fermento em pó, a gente vai adicionar o nosso recheio. Sim, gente, nosso recheio maravilhoso que está ali no cantinho. A gente vai colocar ele aqui na massa. Misturar para depois despejar lá na forma, tá? Então, vamos colocar ele todinho aqui. Raspa bem para aproveitar todo o recheio. E aí é só misturar ele totalmente na massa. Vocês vão ver a mágica acontecendo. Essa torta é muito fácil de fazer, gente. Ótimo agora para o feriado que você está com preguiça de fazer um jantar. Faz ela que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Se você não tiver algum ingrediente do recheio, é só você trocar, tá? Não esquece também de acertar o sal. Mistura muito bem. E aí a gente já pode levar lá no forno, tá? Antes disso, eu despejei numa forma untada com desmoldante. Se você não tiver desmoldante, é só untar com óleo. E aí é só despejar direitinho. Nisso, meu forno já estava ligado lá, desde o começo da receita, a 200 graus Celsius, pré-aquecendo direitinho, tá? Coloca na sua forma a massa, espalha muito bem. Aproveita tudo que tiver no recipiente para aproveitar para a massa, tá? Para não faltar na sua torta. E aí eu polvilhei salsinha e cebolinha e também queijo parmesão ralado, que eu adoro. Então, coloca direitinho e nós vamos levá-lo lá no forno, que já estava ligado, né? Como eu falei, a 200 graus Celsius. E vou deixar por mais ou menos uns 40 minutos. Ou até você fazer aquele teste do palito, espetar um palito ou uma faca e ele sair limpinho, tá bom? E depois, olha só como fica a nossa torta. Gente, é muito saborosa, muito fácil de fazer. Ótima para agora o feriado, para um jantarzinho rápido, um lanche da tarde. Então, se você gostou da receita de hoje, já sabe o que fazer, né? Deixa o like, compartilha com todo mundo. Clica aqui embaixo, tem um botãozinho compartilhar. Compartilha lá no seu Facebook. Manda no grupo do WhatsApp para todo mundo ficar sabendo dessa maravilha. Gostou, gente? Deixa o like. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti